Galera, bora para o vídeo de kits da campanha 19 de 2022 de Dona Avon. Tem um kit aqui que me chamou bastante a atenção. Eu coloquei no meu carrinho aí por conta e risco, vamos ver se realmente chega e se realmente é o que está descrito lá no anúncio. Sempre entrem, galera, no anúncio e vejam a quantidade aí de produtos que vem nos kits. Vai ser um vídeo bem rapidinho, são só quatro páginas. Kit super lucrativo que está lá na revista da representante. Kit de panelas de micro-ondas. Aqui o kit Mickey que está bem interessante também, desculpem aí os avisos no vídeo. E o kit que eu falei para vocês, galera, que é esse kit aqui, paleta 8 em 1. Segundo eu pesquisei aqui, a paleta é essa que está aparecendo na imagem, mas a gente nunca sabe, né, os erros de Dona Avon aqui no site. Então, eu coloquei no meu carrinho por conta e risco. Essa paleta está saindo por 6 e 20, eu entrei na descrição do anúncio e realmente estava escrito paleta 8 em 1, mas eu coloquei, né, por minha conta e risco lá no meu carrinho. Não sei se vai chegar realmente a paleta por esse valor, não sei a validade. Coloquei lá, galera, e bora ver o que chega, né? Lembrando que sou representante e se você quiser comprar algum desses produtos que está passando aí, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Estamos quase indo para o finzinho do vídeo. Lembrando que hoje tem mais vídeo aqui no canal de dicas da campanha 19 e talvez ainda consiga mandar o vídeo de dicas da campanha 20, galera. Bora deixar aí o meu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades que eu mandar por aqui. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo!